Perdi umas espadachins, infelizmente. Vou pegar a reposição. Morreu todo mundo. Só o Hagen conseguiu fugir. E todo mundo morreu! O que você vê? Isso aqui a gente já tinha lido. Matar uma galera de heróis. Deixa eu mexer o Belenar primeiro. Então, Belenar, vamos colocar pra você agora reagrupar. Aqui a gente vai colocar... Evasão. Ganhar uma defesa corpo a corpo. Você aqui, vamos colocar... Aqui. Aqui pra baixo tem Pavon, mas não estou em guerra com Pavon. Então a gente vai pra Bastoni. Que é onde tem um exército ali... Grande deles, é o que parece. Isso é errado. Tá, peraí que eu já ataco aqui pra gente lutar. Ahn... Languili aparentemente dá pra gente pegar. Já que ele sofreu essa derrota aí... É, estou sem exército nenhum. Então... Vou atacar a Languili. Também vou ter que botar essa aqui, né? Porque... Resolução automática sempre nos ajudando pra caramba. Galadriel. Coloca aqui a Ama. Eu queijo com você. Eu queijo com você, Tu vai ter mais duas irmãs de Avelorn. Eu acho que só vai caber uma, né? A gente não lança as setas então. Archemage. Se eu consigo pegar praticamente qualquer lugar, Eu vou levar mais... 4 irmãs de Avelorn. Eu posso oferecer um... Vou esperar os dragões aqui, falta 2 turnos. Ó, crescimento level 5, até que dá uma melhorada, se a gente parar pra ver aqui. Na verdade isso não tá ruim ainda, não tá tão bom não, porque aqui na verdade não tem condição de recrescimento. Mas antes era 5 mil né, na campanha do Rei Terrible que a gente tava jogando, acho que era 5 mil do crescimento 4 pro 5, agora tá 3 mil, 24 turnos. Lá a gente jogou a campanha inteira sem pegar uma cidade de level 5 praticamente. Aqui a gente tá no turno 91, vai demorar 24 turnos por excedente. Então lá pelo turno 120 a gente pega uma cidade de level 5, a primeira. Ainda assim é bem demorado, mas tá melhor, dá pra melhorar mais ainda. Vão ver se eu acho o mod pra arrumar esse negócio de crescimento aí, porque tá muito ruim agora, velho. Tá, vamos lutar primeiro aqui o de bastone. Esse cara aqui é legal, esse full card, o modelo dele é muito legal, velho. Eu ahei cheia pra mastered o negócio de fazer todos os cargos do mesmo. O pole dos cargos, eu tenho um líder para arrumar esse porquê de boa rook, né, menina. O Master do Poet, eu saiba que o Master do Poet. Ele vai ler o seu negócio de madame, o filosofa do Poet. De verdade, que você se sente na frente. O Master do Poet, ele vai ter um líder para o passeio de boa pra ele. Ele vai ter um líder para o atendimento, muito grande. O Master do Poet! Ah! O Master do Poet! O Master do Poet... Eu posso ser korkado? O Master do Poet? Arqueiros, mesma coisa da outra vez, pega os arqueiros, sobe aqui, vem para cá, se aproxima aqui, pode atirar nos escudeiros da infantaria, tem dois pegas para a gente se preocupar, mas por enquanto eles vão ficar mansinhos, tenho certeza. Cavaleiro Verde, nem sei nada, na verdade eu nem ativei o mod do Cavaleiro Verde porque ele não estava atualizado, mas provavelmente ele funciona sem atualização, é mod script. As armas prontas para o Alcran, Arthur, ataca! D Jewel, nós vamos salvar, queb真iseus do 좋아요! Que grande força de measured, arqueiros, turnover, avançamos aqui para cá, aprendendo os arqueiros de Paladino! Os deuses vão fazer isso! Os deuses vão fazer isso! Ceython-Seal-Kadain! Entendeu? Ceython-Seal-Kadain! Vamos lá, tudo bem? Tá, sai da fora daqui... A transmutação final é de boa para dar dano e vão quebrar esse portão aí... Ceython-Seal-Kadain! Servante da Tua! Lepaine Lecchi! Verdade e justiça! Cogido de poder! Acesse o rei! Acesse o rei! Sim... Tirando! Para ordem! O que é isso? Ainda não morre! Perhoe! 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 Spearman! Atenção! Marcha! Em seguida! Assur, em seguida! Você está! Assuriano nos guia! Perhoe! Perhoe! Perdoe! Agora está... Está virando nosso Entrou aqui Perdoe! 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 Assuriano nos guia! Perdoe! Perdoe! Vai toda essa galera aí! Perdoe! 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 A gente sabe que ele é muito grande A gente fala rapidamente Eu vou ajudar aqui meus heróis Dado de sapari Dado de sapari Dado de vapor Não vá voar para, hanathoi Deixe-os voltar à casa Deixe-os voltar à casa Deixe-os voltar à casa Vá! 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 Minha poder é o seu. Se procurar o telefone. Orders recebidos. Loyal! Entendido. Estou esperando. É só vambora. Queria muito saber a chance de erro que o Belenair tem pra magia. Só pra ficar um pouco mais seguro. Que eu soltei agora no meio de uma multidão. Se desse um erro, explodia geral. Estou indo. Estou mais chariots! Só flechar o cara antes de dar a investida, ele foge. Nossa... 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 Tem que ficar no meio e ir para cá Vou falar de Pegasus Aguenta bicho, o que você está fazendo? Foguinho como sempre Agora acho que acabou Mais uma capital importante de Breton A máquina do Império é fã de tanque Demigrifo, ela recruta mas é muito mais tanque Que ela gosta Pode ocupar só Pegar level 4 na cidade É muito mais rápido você falar para a máquina Pegar a cidade de level 5 e depois atacar a máquina Pegar level 4 Depois transformar a level 5 do que você tentar fazer A cidade de level 5 desde o começo Matador de duque, talvez você deveria ter escolhido A vida de um cavaleiro ermitão Derrotou o Borremont e mata feras Bons contra grandes mais 15 Ao lutar contra o Império e Breton Alcança de reforço mais 20% O que você procura? Você procura um ataque corpo a corpo Você procura iluminação? Eu sou o Lord de Breton Nunca! Fugiu aqui um exército pequeno Azurian, faça eles! Faltam a minha poder Aqui eu estou com pouca fantaria Eu não vou mentir não Mas... Eu ainda acho que a gente consegue Vamos lá Não precisa de medo de nossos lutar Imagina tipo Lança Warhammer, cerco perfeito Batalha perfeita, toda batalha diferente Magia, moço, caramba Nossa, incrível Aí você fala Meu, se a gente lançar com o mapa perfeito Ninguém vai querer jogar os históricos mais Então vamos fazer o mapa ruim De propósito E depois a gente lança o mapa bom Eu quero acreditar que é isso Beleza E aí Ulfric, beleza? Boa noite? É, 6 horas, boa noite Não faz sentido, então? Eu vou me eagle Os miseráveis são miseráveis E aí Nossa, tchau Nós vamos obedecer! Sim! Ah, senhor, avançar! Nós vamos obedecer! A Vortex comandos! A Vortex comandos! Nós vamos obedecer! Gairan me protege! Assur Archmage! Servante da Tower! Que facção é essa? Safri! A Facção de mod do... Mixus Legendary Lords Que é o Sr. Rey Fenyx É o rei fengs atual aqui dos Elfos Nobles. Só bem que eu acho que esse bisco dele tem faltaria, né? Tá machucando aqui a porrada deles. Nós vamos obedecer. Move! Assur, em frente! Assurian me envolve! Tiranoff, chariots! Tiranoff, em frente! Tiro não é o rei fengs? Não, tiranoff não é o rei fengs. Ele é um protetor de ult, mano. Não é o rei fengs. Lormaster! Lathine! Assurian me envolve! Tiro não é o rei fengs. Lathine! Tiranoff, chariots! Lathine! 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 Tiranoff, chariots! Será que acontecerá? Lathine! Lathine! Sua rei fengs! Mas o Tiro nunca foi refengs mesmo não. Ataca! Lathine! 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 O Sistema! Abre! E desse tirambaço feio Não desce lá não mestre feitiço Fora Asurian Não se faltaria que subiram que eu mexo ao saco Tirannoth Chariots Para a outra Queen Vamos lá Lothan Seaguard As armas prontas Lothan Llevo! Eu tenho que ir embora Lothan Agora eu vou embora Vamos pegar aqueles companheiros que estão sozinhos Mas aqui desistir a gente veio naquela cavalaria ali Ou melhor naqueles que ele está vindo ali atrás Ou melhor naqueles que ele está vindo ali atrás Lothan Seaguard Lothan Lothan Entendido! Só desiste aí Bastor Na moral Mais uma unidade aqui para a conta Mais uma unidade aqui para a conta Aqui é dois poderos? Não, meio de arma Fale-se! Seu vidente de uma vez. Fale-se! Fale-se! Essa é a única maneira que nunca vão ir embora! Fale-se! Essa é a única maneira que você não vai embora! Fale-se! Fale-se! Orders que foram recebidos! Bebe-se! Vamos tirar ele Por que você corre na escada minha filha? Ela vai correr lá para baixo e vai se matar Fica vendo Se você não sair pelo portão, minha filha, você morreu Ok, saiu pelo portão Pelo menos um movimento inteligente foi feito aqui hoje Isso vai ser feito Isso vai ser feito Acknowledged As you say Lovern Segar Without fail Orders received Done Astute For beauty Agora eu também for you Ai ai Master de poder Verdade Justiça Iuro morreu E meu herói também aparentemente morreu De infarto De infarto Isso vai ser feito Isso vai ser feito Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Estou tentando Igual A batalha A batalha Para o trabalho Eu estou tentando Lovern Segar Entendido Que larga A batalha Acabou rápido É Que gracinha Isso vai ser É Estou tentando De outubro Estou tentando A batalha A batalha Se tivesse regeneração de Trogl precisa ver, já estava morto há um tempo. Sim, com certeza. Existe um jogo sem reposição. Ocupem suas terras! O que temos aqui? Qual que eu estou devendo de nome? Acho que eu fiz todos. Eu fiz aqui a Tami. Então, todos os nomes foram feitos. Ok, então estou sem nome para colocar de herói por enquanto. O que eu vou pegar aqui? Princesa! Tem a princesa gastando influência, hein? Bel Lekai. Bolo de vestido e liderança para o exército. Redução tempo de recarga e velocidade. Esse aqui é bom. A Vera. Vem a Vera. A câmera virou pra caramba. É o Galactus? Pode ser o Galactus também. Céu Rusch? Por que eu estou atacando a Bretonha? Eu estou atacando as colônias Elficas. Do tempo antes da Guerra das Barbas. Hum... Por enquanto pega a Guarda Marinha. É o que dá para a gente recrutar aqui. Quais ordens são? Não precisa ficar atrapalhando a Bretonha e montar as artes aí mesmo. Porque... Na cidade mesmo eu vou pegar com Belenard. É muito mais fácil. Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-lo? Então vai dar bastante dinheiro. Haverá vingança com os anões? Sim. O objetivo da campanha é a gente chegar até Karazakara, que é a capital deles, né? Que fica... Aproximadamente aqui. Exatamente aqui, na verdade. Para a gente retomar a coroa do Rei Fênix que está lá com eles desde a Guerra. As irmãs 2 bateram nos Elfos Negros? Não, elas estavam brigando com os Elfos Nobres, né? Aí eu transformei os Elfos Nobres em Vassalo. Praticamente todo Vortz. E aí agora ela está de boa lá quietinha. E como os Elfos da Floresta são neutros nessa guerra civil, né? Eu não pretendo atacar eles. A menos que eles me ataquem. Então eu deixei ela lá de boa. Não vou atacar ela não. Hum... Ah, só passo o turno aí. Beleza, Elfos. Vai lá. Vai lá pela presença aí. Boa noite. Tira e bateu em duas arcas negras. Muito bom. Tinha alguma coisa em game para pegar a casa da Caraca? Só o seu parabéns interno. Tem conquistas de determinadas facções aí que você pode encontrar na Steam que envolve pegar certos povoados. Mas dos Elfos em particular não lembro de nenhuma que tenha que pegar a cara da Caraca. Tem de você pegar na Garonde. Acho que é só pegar na Garonde. Tem que fazer marco lá. Acho que é só pegar mesmo. Tem de suas tropas não. Daqui a pouco a pressão de você também, Lupio. Você pegou aí a parte de baixo da Bretônia. Essa região aí também pertence aos Elfos. Vai ser muita guerra, bicho. Ragnid de Zorel que está perdida saindo correndo. Acho que o Hakkart morreu, né? É, o Hakkart não peitou a facção de Albion aqui não, velho. Tadinho. Ou ele morreu pra Bretônia, sei lá, velho. É difícil, velho. Albion é forte pra caralho. Vou colocar essa aqui. Força inamovível. A proeza desse indivíduo em defender-se de ataques é comparável à de uma muralha feita de rocha mais impenetrável. Mais 10% de força da arma para Piqueiros, Guarda Argentia, Elmos de Prata, Mestres Palachins de Roef e Leões Brancos da Crassia. Mais 5% de defesa corpo a corpo e mais 15% de resistência a magia para essas unidades. Perfeito. Agora os Mestres Palachins estão brabos. Na verdade ainda não, porque... Esse aqui está no level 6, né? Esse aqui que está brabo. 35% de resistência a magia. Guarda Argentia. Guarda Argentia vai pra... 65%. Balanceado. Bastone... Morreu? Nem reparei, velho. Não. Onde está Bastone? Ah, eles pegaram o portão ali em cima. Vamos para Gizorelx. Estão com o forte Berg Bress. Everon. Nós vamos levar você fora. Veja a verdade. Chegador Confiante. Vamos tomar aula debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Dando-se mais 4 para montar cercos. Estandarte do Leão. Quem marcha aos pés dessa bandeira é tomada por uma aura de coragem. Se torna tão feroz quanto um Leão. Ataca corpo a corpo mais 8. Há tributo. Encorajar. Desbloqueia tributo. Imune Psicologia para a unidade designada. Ok. Pega chamar dente antes que você esqueça. Chamar dente? Chamar dente. Do Santuário de Azuri aqui? Hummm... Tranduil só antes de você vir ali pegar seus dragões? Ah sim, não é uma velha que dá para pegar tranquilo. A passiva de fraqueza de fogo. Você chamou? O que você teria de mim? Estou ouvindo. Onde agora? Dê-me a palavra. O que você procura? Dê-me a palavra. O que você procura? O que você procura? O que você procura? prevents. Mas aqui pode colocar... Vamos pode liberara o nobre. Para atrair nih 세�itério né? Encrutei agora a... Vera ali. Mas a gente pode recrutar mago em qualquer lugar também Então Vou puxar o mago agora da Da vida Essência global para Fênix Construtor Pode ser esse aqui Dandera subiu de level Pode colocar Manipulação do metal Põe em reserva de ventos de magia E a legião, beleza? Boa noite O que eu faço com você? Vai ser cartoar Eu não vou Minha senhora não vai permitir A gente não consegue ser cartoar de qualquer forma Se a gente sair daqui Fazer uma emboscada Fazer uma pa Na verdade Posso ajudar o Belenar a atacar no próximo turno Ele já está quase cheio Tá Tem alguma coisa para construir em algum lugar aí Aqui para melhorar para level 4 Aqui está em muralha Vamos fazer esse Aqui Dá para colocar a muralha de hidratório também Importante Bom Por mais que eu esteja gastando Minha renda não desce Então o negócio está louco aqui A renda não está descendo Só bora fazer exército Atrás de exército Atrás de exército Até que a gente consiga Expulsar toda a Bretonha daqui Está quase O Tino está subindo com 2 stacks Para dar uma força na Garond E o Taro também está indo lá com um exército bom Cheio de Guarda Argente Então nem vamos preocupar mais com eles Eu cuido aqui da coroa Eles cuidam lá do Malekith E é isso Ah, você falou que o Cabal chegou Eu não vi o Cabal Lá vem o famoso de novo Mano, tem que montar um exército para ir lá Mas cara que é muito chato Atacar cemitério de galeões É uma região horrível Para chegar lá Eu já tomo atenção para caramba Aí você pisa o lugar Maior atenção Porque é território vampírico Se você não conseguir atacar no mesmo turno É para pegar a região inadequada Não é uma tristeza Traga de tristeza Chegou na hora boa Ah não, espera Chegou na hora É que eu estou meio que sonho Então estou dando tudo errado Perdão Chegou na hora mais ou menos Eu estou 3 horas jogando já Ah não Hum Voltou para a Corona Ok O resto ficou forte Defendendo a Artois Se o Cabal for para o seu Império Vai ser ótimo para a gente Grutador em jaleu Nós somos os guardiões da ordem. Nós somos os guardiões da ordem. Serviço da torre. Pode colocar esse daqui. Que recurso que é aqui? Pele. Pele não tem ainda. Acampamento de caçadores. A carne não é o único recurso útil. A pele e o couro dos animais também tem valor. Famosa alma. Vamos atacar o A antes de eu pegar o forte ali. Porque ele não tem como ganhar dinheiro no forte. Então ele vai montar exército. Espera ai. Vou eliminar esse homem esférico também. Se der né. Ele já fugiu. Uma sugestão mentira. Hummm. Acho que dá para resolver automático. É uma guardição pequena. Tá. Machucou um pouquinho ai. Mas tudo certo. Para ocupar seria irreversível. Esperar a ocupar para ganhar reposição. Você procura iluminação. Da para alcançar uma esfera aqui de novo. Assur! Assur! Para a batalha! Todos os capitais! O que você procura? Perla de poder. Perla de poder. Quando o arcanismo esfrega uma perla de poder o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. No entanto, naquele momento os ventos da magia sobram uma tempestade. Tentar atacar uma esfera é impossível. Por quê? Misturar álcool e violência nunca acaba bem, não é? Derrotou o goros casco de guerra. Essa habilidade aqui. Se a liderança não estiver vacilante, a gente ganha 4 de liderança e vigor perfeito. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. E são capazes de aparar golpes letais com a sorte. Armadura mais 5, essência global 5% e física também. Corneta Elfica. O sinal dessa corneta... Espera... The cry of the horn signals the elves to let fly. Ah tá. O choro dessa corneta, ou grito dessa corneta, dá o sinal para os elfos deixar voar. Imagina as flechas, né? Então aumenta aqui algumas coisas de alcance e precisão, que é ótimo porque... Esse general já aumenta a redução do tempo de recarga, né? E a precisão aqui agora também. Dano de projeto e recargar habilidades. Nossa, isso vai ficar forte isso aqui, hein? Aqui tá cheio de coisa de recrutamento também, ó. Infantaria... Mas pode tirar isso daqui. Não é requisito de nada. Só vou deixar isso aqui pra liberar a irmã de Avelorn e poder recrutar ela aqui. Vou ter que voltar lá pro Vortex. Agora aqui... Ventes a favor. Quando a brisa sopra na direção que você precisa, raramente o fracasso vem até você. Força de projeto mais 12% para arqueiros, guarda-marinha, guerreiro da sombra, sombra errantes, irmãs de Avelorn, lança setas, armadura mais 10% e 10% de resistência a ataques à distância aí de projeto, né? Tá. Vamos colocar aqui agora... Pode pôr liderança. Você... Repor tropas, último nível. Se eu for em marcha não vai dar pra você alcançar ali a cidade, né? Nem pegar ali o forte que eu quero porque... O guardação tá alta. Hum... Ah, ele é level 12? Pode estar corpo a corpo. Tem a Galadriel. A gente vai pra lá agora. Dragão terminou aqui, hein? Terminou pra gente recrutar a Dragona agora. Acho que eu vou deixar um cara recrutar pra mim já, pra não ter que... Perder um turno de recrutamento. Eu tenho uma princesa agora, né? O príncipe, que é o Tranduil. Ahn... A Vera é princesa, o Galadriel é maga. Então agora vai outro príncipe. Spoiler pós batalha, 15%. Bora. O cara de dragão é igual a falência? Nada, pô. Baratinho. Só 400, só. Vamos pegar um lunar... Quantos espaços que a gente vai ter aqui? 3. Na verdade, 3 não. Porque eu falei que ele ia pegar o leãozinho também, né? Leãozinho desse aqui. Aí sobra um espaço pra dragão. Posso tirar também um Skycutter. Dois dragões. Vamos pegar um lunar... E um solar. A gente vai ter que fazer o marco aqui de Kaledor. No level 5, que não vai chegar nunca, obviamente, né? Porque é level 5. Mas quando a gente fizer esse marco aí vai... 2P pra... Manter dragão. Eu acho que você pode ir pra cá, minha filha. Não pode desligar com isso aí. Evitar algum problema. Os elfos não gostam de mim porque eu estou batendo na Bretônia. Não pode desligar. É isso que eu tenho que fazer. Falta. Uma muralha aqui na cidade ali que está na porta deles, né? É como eu faço colocar a muralha quando eu tenho o nível da cidade rápido, né? Já chega, plau. Você vem pra cá que se a gente colocar você no exército. Pode mesclar essas duas aqui. Tirar um. Caramba. Decreta que pode colocar crescimento, né? Tudo que a gente precisa. Vai até mandar um negócio de crescimento de novo lá no Discord da Creative Assembly, velho. Não. Ah, tá. Não. Ah, tá. Sei lá. Falei assim. Ó. Compensa mais deixar a máquina pegar umas das lvl 5 pra você pegar umas das lvl 4 que você vai tentar fazer uma porque eu levo o jogo todo. Você é louco, mano. Tá muito ruim esse negócio de crescimento. Nossa, vai chover a noite inteira aqui. Eu espero que não caia energia. Minha internet caiu hoje no meu expediente de trabalho. Foi uma beleza, mano. Faltando meia hora pra ir embora, caiu minha internet no trabalho. Tá vendo? Tá vendo que já tinha feito tudo que eu tinha que fazer. É, posso meter um pesadelo hoje mesmo, na hora da janta aí. Dá pra fazer. Já que eu não jantei ainda. Opa. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Ascensão do caos. Prestagens terríveis vindo do norte. Os tentáculos espalham sua mácula para além dos armas malditos, semeando a discórdia pela terra. Suas forças perversas se fortalecem e seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão bandos de guerreiros salteadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos, dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. Cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com os desertos do caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsionam a se juntarem à ordem incomensurável. O juízo final se aproxima e a única esperança está na força. Ok. Malekith, boa sorte aí. Abraço, Malekith. Vem até aqui. A conhecimento está esperando. O tempo é da essência. O que você tem com ele? Ainda não. 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 Eu servei o reino. Tarei tentar deus. Talvez não. Se fosse um ensino lá, né? Manequim, eu tenho o lugar mais alto. Ah, eeeeww. Manequim é buva, perder a capital em 5 turnos. Pô, não é que ele é buva, é que a resolução automática não ajuda, né, velho? E ela adora o caos, então... Ele se ferra, só isso. Não é culpa dele, tadinho. Melhor isso aqui, em vez de melhorar a capital, mais barato. Como é dublagem de Palpatine, eu não faço ideia, velho. O único vídeo que eu vi dessa dublagem japonesa de Star Wars é... É esse aí da luta do Obi-Wan e do Anakin. Na verdade aqui eu vou ter que cancelar uma construção pra colocar a guarnição em Artois, que ali tá uma bosta, a ordem pública. Aí. Ah, aquela Disney do Herre Dublou, né, que agora tem o... Ilimitado, porra! Esse cara meteu é um desse, velho. Hmm, quem poderia atrapalhar a relação com o Império aqui, velho? Marienburgo tá vivo? Com quem o Império tá em guerra, pra começar? Pera aí. Por que eu vou ter que passar pela Império, então... Vamos tentar pavimentar o nosso caminho aí com a... Com a máquina de influência. Tá em guerra com o Nordland. Tem sete povoados só. Nossa, Império, o que é isso? É que a gente não declara guerra nele rápido, né? Se a gente declara guerra nele rápido, que... Ele faz confederação em cinco turnos, com todos os condes. Não, tá aí, tem comércio com o Marienburgo, eu vou piorar a relação dele com o Marienburgo. Cadê o Marienburgo? Menos 40. Vamos quebrar esse cara aí, velho. Vamos quebrar esse cara aí, velho. Vai, Tirion, com o fio total no seu ataque aí na Garond, mano. Só vai, meu garoto. Ilimitado, porra! A Creserve de Avelorn ali morreu? Ou não. Ô, louco! Ô, louco! Pô, mano, precisava ter devastado com o Ronê, né, velho? Puta merda. O cara devastou com o Ronê, mano. Me ferrou. Ainda bem que, teoricamente, eu tenho mais inimigo ali pra cima, né? Então, aí eu posso ocupar e ficar repondo. Mas perdi todo o nível da cidade. Tirion é mais um cuidado que atrapalhar. Ajudar quem? O Khaos ou ele mesmo? Ou ajudar o Malekith? O Khaos? De fato. Mas, o Khaos e o Tirion esmagando o Malekith. Ainda assim, a gente sai ganhando. Aí depois é todo mundo no Khaos. E, pô, na Garond é muito... Nossa base secundária, né, velho? O foco tá aqui no Vort. Agora, se até o Khaos chegar aqui, o Tirion e a Averlorn e o Alipha Nar lá, põe o Khaos pra correr, velho. Ainda mais com o Alipha Nar tendo que espreitar. Minha meta é... É verdade, fale sua paz. Você pode aproximar. Você procura iluminação. Então a máquina consegue segurar a bomba. Coloquei a maga aí. O Geladriel, venha. Eu preciso da minha irmã Javelorn. Aqui vai ser crescimento também. Espero que eu vou todos os subterrâneos ali de novo. Para eu conseguir interceptar e matar a facção. Eu preciso liberar dois espaços aqui e depois para os dois dragões. Acho que eu tiro um leão. Eu já tenho dois mesmo. Eu tiro um desse, tiro um desse, deixo dois arqueiros. Inclusive esse aqui vai ser um regimento enomado. Um desses. Vamos lá. É isso ai. Dá pra piorar a relação dele de novo? Tá piorando. O querido leão da crássica de estimação É bonitão, né, velho, leão branco Tigre branco é bonito pra caramba Rinoceronte branco é bonito pra caramba Mas na natureza, quanto mais bonito, mais rápido a extinção dele Então, é foda Finalmente a Velorne recuperou ali os círculos da destruição Boa, chegaram ali em carão de cara, já causando Tentar fazer amizade com os doidos de Albion ali Deixa eu ver onde os caras estão indo, o J.R.L Vou descer com o exército que eu tô terminando de montar ali Pra vir defender aqui, ajudar o Tyrion Porque sozinho ele não vai conseguir segurar essa galera aí não, velho Tem dois full stack do cara passeando O cara com a Sony tá vivo, achei que você tinha sido engolida pelo... Pela estalha ali, velho Com o leão eu vou ser mais poderoso dos dois caras na moto? De fato, velho Ainda mais com o leão é igual da guerra de trinta crássica, é mais estiloso, velho É, o cara não usou subterrâneo, porque eu não consegui ver nem o que ele fez Só sumiu do meu radar só Xelanx lá morreu Bateristas, para os azuis a guerra incessante e ininterrupta tem um ritmo próprio e distinto Velocidade de mais 5% para leões brancos da crássica, mestres espadachins de Royf, irmã Javelorne e guarda fênix Perfeito Vou colocar agora a chama ardente, né, para tirar a resistência de fogo quando a gente soltar magia Que aí vai combar com o projeto das irmãs Javelorne Aqui... pode descer para cá Não sei não, porque a natureza já explicou que o leão não bate de frente com o 3-8-1 É, justo Passa daqui, passa um desse, passa um desse Aí, foi de bola Estamos prontos para brigar com o Noctilus aí Só vem, Noctilus Pesquisa Põe esse daqui para aumentar a renda de comércio Aqui a gente já ganha 6.000, vamos aumentar 10% disso aí Tem algum comércio que eu posso fazer aqui, que não seja com facções que eu vou atacar? É os doidas Embora vocês são aliados de Marimburgo, né, para atacar eles a gente vai ter uma guerra Hum Então o Marimburgo está com o Marimburgo A gente tem que largar nele, a gente vai puxar a galera de Albion, que está aqui em cima A ilha de Albion é adequada para a gente A gente vai fazer eles quebrar a segurança militar, velho Mas de qualquer forma, eu vou ficar um turno parado aqui, né, que eu tenho que repor o meu exército Vou tentar emboscar esses homens de esfera aqui Que pronto, a gente vai querer vem pegar, mas acho que tem zero de cornição, né Vamos ver se vai dar certo Enquanto a gente repõe aí Ah, parra vão aliados de alguém Carcassone e Bastone Dá para atacar o Ford aqui já Tranquilo Esse daqui pode colocar para o Sky Cutter O Cadai, veja por nós O Ordem já chegou Pronto para os Ordem Lâmina do Pavor Essa lâmina foi roubada de uma Bastida Tumba que entoava uma canção de Ninar sombria para uma criança perdida Agora a lâmina canta e berra ao atingir o inimigo Possibiliza ataques de magia, causa medo e pavor Olha o seu portador aí Bastone também já era Coloca esse daqui Sangue da Terra para a gente curar as unidades Princesa de Althran E Matheus, boa noite O que que a gente tem agora em são aqui Ah, até que tá ok Pode melhorar essa aqui para liberar as irmãs de Avelhorne Talvez até chegar aqui as irmãs de Avelhorne já consiga recrutar Repor tropas Decreto aqui Pode colocar também Ordem Crescimento Para a gente melhorar logo o forte Agora é preparar esses dois exércitos aqui Depois que eu passar as irmãs de Avelhorne Para a gente atacar Parravon Carcaçônica Nem sei onde tá Como você tá Carcaçônica? Meu amigo Tá lá no deserto Caraca, as facções estão viajando Eu trago o fogo de Assyrian O que que você veio fazer aqui? Você não tá enganado com ninguém Com Nocteos, mas tipo Ué Perguar da Argente Posso oferecer assistência? Parabéns se eu colocar essa de level 5 Level 3 Cara, é level 4 Por exemplo, ainda mais se pegar essa de level 5 Então eu acho que eu vou guardar o crescimento Tem exército aqui perto para defender Então não é tão necessário Senão eu vou aumentar esse tempo de 18 aqui Para muito mais que isso Torarok pode ir para o level 4 No entanto Como é que eu... Ah, ela? Não, a Repance ela fica mais para cima, né? Não sei, velho Talvez eu tenha vindo atacar aqui Atacar o... O Arkham O Arkham provavelmente tá morto, né? O Arkham ultimamente nas campanhas Ele tá a mimir Uxi Passou a espada de cana assim De graça para os caras, velho Aí é foda, hein? Passou a espada de cana de graça, molequef Por que os velhos colonizaram uma terra Que nem é agradável? Uma boa pergunta Essa aí é só os desenvolvedores Podem te responder Os caras vindo ali só na maciota Na esquerda Enquanto ele está avançando na direita Tutorial como perder a espada de cana em 5 segundos Os caras vindo ali só na maciota O Khabal nem deu sinal nas minhas telas Acho que ele tá focado no Império mesmo Ou ele nasceu lá em Nagarondi, né? Normalmente ele nasce na Nagarondi também Põe o reporta-copos também Que eu quero que seu exército Seja perito em reposição, velho O cara caiu na baitica agora, hein? O Gowal ele te matou O cara caiu em cima de mim ainda Aí, fura-chifre já era Bandeira de guerra Bandeira de guerra é um estandarte histórico Que já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Força da arma mais 12% A questão de tempo de recarga mais 8% Liderança mais 6% Força de presente mais 8% Para andar designada, né? Tudo isso Só colocar os pontos aqui antes Liderança Ataque corpo a corpo Vocês Mestre das armas Você vai estimular crescimento Agora sim É Ilimitado Porra Nosso poder O que mais que eu ia ter que colocar aqui? Esse príncipe de gacônico Pode pegar o lugar dela Agora sim 4 irmãs de Avelorn Show de bola Sucesso total e absoluto Olá Elven, Archmage Após esse aqui também Você já vem vindo Guarnição A Açã do Troubles Tem que saber por que o Moussillon anda Ficando mais forte nas campanhas Porque ele está conseguindo fazer Todo mundo devassado Aquele negócio de uma esfera Dá um exército médio top pra ele No turno 3 Parece uma esfera Para você matar E você reanima É isso É isso É isso É isso Ele ganha exército no turno Que vem aquele evento Oxi Então tá Vem pra cá Vamos bufar aqui Você tem Guarda marinha Já pode bufar aqui A galera dos arcos Já Vamos ouvir E vamos também Poder ser aqui Eu vou terminar de pegar a Bretonha primeiro Como eu falei Antes de cair de cabeça No Império Mas não esqueci de piorar a relação de vocês não Então pera aí Que amizade nunca foi uma opção Pelo Pera aí Provaig 1 O que é que é? O que é que é neaso? Amazas Aqui Eu Peguro . De kepada a gente pega esse full stack deles. Tem esse outro aí, mas a minha cidade estão só na parte interior do vortus, desse lado aqui, né? Então eu tô tão preocupado. Ué, já bateram nele já, nem preciso ir fazer nada. Ué, mas do nada ganhar um full stack? Não lembro desse evento aí, deve ser coisa nova. Bizarro. Tá passando os fofocos de Barenburga? Exatamente, velho. Falando o que o Carlos Francisco fica escondendo deles. Eu falo para o rei Fênix, e eu... Calma que eu tô chegando aí, Lupe. Eu já vou conversar com você já, mas no caso vai ser guerra. O Parravão também encarnado com você. Contratos com a Companhia Ocidental. Quem arrisca navegar ao extremo oriente volta com produtos de luxo raríssimos, que as raças inferiores nem sonho em ter. Renda de comércio, mais 10%. Tá, vamos colocar aqui agora. Bufar o Skycutter. Como é que você vai bufar os mais espadachinhos de novo? Estou chegando aqui para tentar matar esse cara aqui, que é importante. O coroner pode melhorar aqui. Crescimento, ordem pública. Vem para cá. O que você procura? Belenar vem para cá. Mais um recurso indo para o level 3, estava faltando. Assim que terminar de conseguir esse negócio aqui, que faltam dois turnos, eu vou pegar o exército da Vera aqui. Colocar essa guarda-maria tudo por Irmã de Avelorn. Porque compensa mais com os bônus que ela tem aí de projétil, né? Bom, na real, já que o exército dela é focado em projetos por causa dos bônus que eu peguei, eu tiro os mestres do padachinhos e coloco o Irmã de Avelorn, velho. Aí fica todo projeto. Isso aqui já é anti-grande mesmo? Segura investida pra caramba também? Então, é isso aí. Guardião da Fênix. Sete em campo. Mestre de magia. Mestre de magia. Mestre de magia. Inclusive, eu nem vou muito longe pra você não, Vera. Só vem até aqui e aguarde. Precisa de ser atrocado logo, logo. Não tem ninguém que precisa de uma espadachinha aqui, pelo visto, né? É poder ter uma capa desses dois caras aqui. Do Belenar, os quatro estão aí. Não, acho que não. Sim, sim. Então, por isso que mesmo. E como ela dá bônus pra projétil, compensa bastante ficar com o guarda-marinha e Irmã de Avelorn no exército. Mesmo nós fazendo basicamente a mesma função de arqueiro, né? Flash pra todo lado. Ah tá, aqueles héroes que colonizou a região ali, né? Beleza, vamos lá defender. Eu tô em marcha, mas acho que a gente consegue bater nele, tranquilo. Só tem três necrofags nessa batalha aqui. Deixa eu te esconder a prévia aqui, né? Pra vocês, vem pra cá. Vem contra os héroes que estão aí, né? Faz o primeiro. Vem contra os héroes que estão aí. Não vai gastar nada. Com o diabo do Trabalho. Com o diabo do Trabalho. O dragãozinho está tão bonitinho, na vez de ser que é Lunar, né, tão bonitinho, essas constelações do corpo dele, assim, em Ultra HD fica mais bonito, né, mas fica bonito também do que a gente está jogando agora. Pronto! Acredito! Para o cargo! Serve ao rei! Nossa, o tiro arrebentou aquela ordem! Tocar fogo no morto-vivo que é super efetivo! É, meus amiguinhos, só se esconde aqui e espera uma bojinha de vocês vim dar uma investida, porque os Necrofax estão comendo vocês aí. Comendo um dragão ali também. Comendo um dragão! Vai ser feito! Sempre lojais! Comendo um dragão! Nós vamos obedecer! Segura a rifantaria! E estoura com a Germania Velourne! Comendo um dragão! Comendo um dragão! Comendo um dragão! Masita comyez! Bem... Bem! 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 Por que 4 semanas! Que praagh! É só praattas! Comendente! Asher, avançar! Sordovaster de Hoef! Asher, vencer! Asher, vencer! Asher, vencer! Asher, vencer! Minha poder é sua! Em uma vez! Inmediatamente! Sordovaster de Poeta, reconheça! Mantenha a ordem! Os lindos brancos, em uma vez! Vai ser feito! Em uma vez! Sordovaster de Hoef! Vai ser feito! Rápido agora! Para ordem! Para asher! Para asher! Para asher! Para asher! Príncipe de Hoef! Laios brancos! Sordovaster de Poeta! Olhe para asher! Olhe para os inimigos! Sordovaster de Poeta! 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 Como você diz... Sordovaster de Poeta! Para asher! Loiol! Sordovaster de Poeta! Muita de chata da preuva. Vamos pegar a reposição. O Império está fraco. O Império está extremamente fraco. Aquele grifo acendeu, cara. O Khaos liberou o Harganeth também. Tá louco. Que requerência você fazeria sobre o rei Fênix? Bela cor. Pois não. A cor comercial. Ah, que demônio mais civil não? Que quer fazer a cor do comercial comigo. O demônio mais civilizado que já vi. Os desaparecidos. Sequestro de Skaven, foda-se. Belenar. Já alcança aqui? Não. Puta aí é foda. Já deu os dois turnos aqui. Ainda não? Caramba. O que você teria de mim? 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 O destino está lá. Led by the winds. Led by the winds. Bastone. Dá para melhorar a sua guarnição. Caso alguém tenha te meter o louco. O Leonel vai para o level 3. A gente vai poder colocar a muralha. Vou até parar de cobrar tributo aqui. Que está pesada a ordem pública aí. O Severino também é doir a luta não. Deixando as luta. Escuta pra botar ali. A enviada a seção da armazenagem. Espeita a campanha. Defender da Fênix Throne. Eu tenho que estudar. Estamos prontos para a acção. No próximo turno a gente pega o Poço da Pedra Negra, que é a cidade do Parravon. Parravon tem aliado? Só Carcassone. Assim que os anões aparecerem na diplomacia a gente já vai declarar a guerra nele. Por enquanto, nenhum anão à vista. Mas eu sei que eles estão vivos. Ah, os caras já veem embaixo que depois pega a cidade então. Sentinelas do Bosque Morto ainda estão vivos. A espada de Kayne ali em cima com o Malekith. EAD é uma bosta? Com certeza. O EAD só tira sua vontade de viver. Você não aprende nada. Ninguém sabe ensinar pelo EAD porque não está acostumado. O EAD só veio para fazer a gente ficar maluco. Eu recebo sua petição em nome do Fênix King. Eu recebo sua petição em nome do Fênix King. Eu recebo sua petição em nome do Fênix King. Eu recebo sua petição em nome do Fênix King. O Malekith escandaloso pra caramba. Falando nisso, eles interfaram os gritos da Drayka na campanha Nem que a Drayka falava gritando pra caramba na campanha Então, tiraram um pouco disso Infelizmente a árvore não pode nem gritar mais, mas o Malekith pode, né? Abundância de alimentos, um ousado programa de estocagem rendeu frutos Literalmente os depósitos de... é... literalmente é boa E os depósitos de alimentos estão fardos, a população está saudável, portanto o crescimento aumentou Tô começando a estudar Java, Java é bem tranquilo, velho É bem de boinha Tá, deixa eu passar aqui os Mespadachins Mespadachins, toma arqueiro E é isso aí Aqui tem 36, dá pra tirar esse cara aqui Nossa, todo esse drama, porque eu eliminei o cabelo seu exército Pode tirar esses dois aqui Tira um garra... agarraga aqui Quatro irmãs Javelornes também Bom, então se eu quiser declarar guerra nos anões, já posso confirmar aqui por Carcaçona Mas, puta, ela também está em guerra com a Tileia Aí é muita gente pra entrar em guerra de uma vez Vamos começar com isso aqui mesmo, só então, vai Vamos começar com isso aqui, vamos começar com a Bretonnia, Comandante Quem me chamou? Só resolver, não tem por que lutar Você não deveria estar aqui Você pode aproximar Chaga dos inimigos Essa lâmina perversa foi saqueada do corpo de um campeão do caos Não se sabe por que ele carregava uma arma consigo Nem o nome do elfo que o matou O Giran me protege Justo Buffar Skycutter Seria bom, vamos pegar Velocidade, agilidade e controle É preciso dominar tudo isso para devastar os seus inimigos como uma onda esmagadora Agora a gente tem que pegar tudo Porque o último ali é da Guarda Fênix Aí também é bom pra caramba Você pode pegar a Carrola de Tio Mara agora Que deixa você bem tanque Então vamos pegar Continua sendo um anti-grande, né? Não, vira anti-vantaria Poxa, que triste Precisava usar uma Barra ainda Tinha que ser anti-grande Só pra você ganhar experiência aí Tinha que doeu Ganhou uma bandeira também Trombeta de Isha Sim, já tá corpo a corpo Coloca algum dos meus padachinhos aqui Só pilhar, só que aí eu tiro a culpa depois Vou subindo aqui Vou mandar esse lá também pra Bretonha Vou pegar o Merwin, o Dragão Marinho Só pra variar, vambora Aqui, você vai descendo aqui E a gente vai para o Massessor Cal Você tem exército, inclusive? Tem, né? Pelo menos uns dois aí você deve ter Tinha conseguido um negócio do level 4 Pra liberar mais nobre, né? Puxado Eu vou jantar assistindo pesadeiros na cozinha sim, Gobo Só tô esperando ficar pronto aqui Coloquei lá Na fritadeiras elétricas Melhor invenção da humanidade, inclusive Se você não tem uma fritadeira elétrica E tiver condições Peça uma Para os seus pais Porque, meu amigo Isso é uma mão na roda Pra humanidade Que a gente avançou 5 mil anos Depois que inventaram isso, velho É uma coisa maravilhosa A equipe tá ganhando muito espaço, velho Socorro Cadê o caos? Na galinha, a gente pegou o Hagraef? A panela elétrica também é boa Fazer arroz e tal Mas pega a fritadeira elétrica, mano Fritadeira elétrica de verdade Põe uma batatinha ali Não precisa colocar nenhum pingo de óleo Porque a batata já vem com óleo Quando você compra ela congelada, né? Acho que deve ser que você Fazer também a natural Se você cortar lá Só que Aí acho que você vai ter que Colocar um pouquinho de óleo Aí você coloca ela Sem nenhum pingo de óleo Colocou lá Pá, 20 minutinhos Sai um negócio crocante Sem nenhuma gordura Porque não tem óleo, né? Mal bom, mano O que faz na fritadeira elétrica? Ela frita Usou na eletricidade Oh yeah Olha como diria o comercial Das Airfryer da vida aí Ela sopra um vento tão rápido Que frita o alimento na hora E Rafa do boa noite Batata congelada é bom, velho Mas natural é melhor, óbvio, né? Tá, aqui pode colocar guarnição Recurso aqui é qual? Ferro Eu tenho ferro Servante da torre Princesa de Althwan Pode colocar já Escudo de espinhos Todos os espinhosos Enrompem do chão E cercam os aliados do arcanista Protegendo-os de ataques Como um escudo pontiagudo E vivo Isso seria legal de ver no efeito Mas Acontece nada disso Teodoric de brione Posso te ajudar? O que você teria de mim? Eu não vou fazer isso Segue o jogo aqui pra Parravo 1 Parece aí Cassião com um exército Triste Eu tenho que manter minha vó Não Eu tenho que manter minha vó Não Eu tenho que manter minha vó A melhor república está indo para as cucuias Aqui, velho, socorro Acho que vou ter que tirar o negócio de mucilão E construir esse negócio aqui Vem que tá level 2 Não vai dar pra construir Fazer um bingo de coisa que vai acontecer no episódio Vixe, não Não, precisava jogar bingo de coisa velho Já sou velho Mas eu vou jogar bingo Eu vou ter 50 anos agora Guardião da Fênix E aí Não, não, não Não, não Tá aí Duas carruagens dessas Depois eu pego um leãozinho E depois eu vejo o resto Por enquanto tu vai pegar isso Tem bastante funções pra gastar Então, Império Maremburgo Pelas relações de novo Não adiantou nada pelas relações Estava chegando a 9 E agora a gente está a 51 de novo Boa Tyrion Mas eu quero causar discord no Império mesmo Mas se você mudar a facção que está causando discord Todo turno, colocar uma diferente Você nunca vai causar discord nela E ainda assim, focando na mesa já é difícil Como você viu ali que não adiantou nada Já voltou tudo que eu causei de discord O Alifanar pegou o Hagraef Muito brabo Já tira aquele marco roubado deles De reduzir a manutenção em Acho que era 80% se não me engano Da região local Deixa eu ficar caçando muito louco Ah, os anões tem que estar fortes mesmo Senão não vai dar graça Não encarar biolo Ó, falou que vem Falou que vem Vem com tudo Vem comigo, vem contigo Pegas o Real Cavaleiro do Grau Só que agora Eu tenho irmãs de Avelorn Pra caramba Então Boa sorte Bom As cantolas estão cheias de árvore O outro aqui tem menos Vou pegar esse aqui Vamos ficar aqui de boa Tem um monte de cavalo aí Pra segurar a investida Minhas carruagens vão ficar aqui do outro lado Bem escondidinhas Aguardando Beleitão em campo aberto é só assim Meu nobre pode Esse aqui é o nobre, né? Pode ficar no grupo da carruagem aí Já que você está em uma também Skycarrer grupo 2 Fênix E é isso E pra cá Irmã Javelorn Você fica aqui Vocês aqui Aqui Pera, isso aqui dá pra andar? Dá Pode ficar um pouquinho atrás aqui E você aqui Vamos tentar passar ali Pra pegar os trabucos Senão estamos perdidos Senão estamos perdidos Já está tirando a gente Errou Errou Qualquer coisa que eu jogar ali Não, fica aqui mesmo Vocês ficam tomando as artilhas pra mim Super de boa Será que ele alcança o meu lança setas? Velocidade 22 contra a velocidade 75 Quem ganha? Se é bom mesmo, vem Só vem Só vem Dandarion está a posa aqui esperando Leroy Jack Eita, olha o confete caindo Eeeee Que beleza Olha o confete Blim, 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 blum, 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 blum Para de gastar munição Chega aí, mano Cacione 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 Vai focar meu general ainda Céu engraçadão Céu engraçadão Para de gastar munição Senlui, Sina! Como você disse! Wielder of the Wind! Zephei! Sina! Zephei! Acel, Lawmaster! Senlui, Sina! Um Wielder of the Wind! Aqui tem toda a Relíquia do Grau, né? Relíquia do Grau... Escudeiro... Tá bem bronca! O que você fez? Eu acerto! Estou esperando ordens... Seguindo a Echua... A morte está na mesa de ordem! Pega essa galera aqui... A deus! Seguindo! Cabe a boca? Elfraz! Veja o poder da Bretonnia! Elfraz! Elfra! Vem! Fala! Seguindo! Dois artilharias já inutilizadas Ok, volta, volta Pode entrar com seus para lá O seu cals ああ Ok, eu não quero mim E claro Deseu eu o Cals A gente vai se esconder! Vamos! Para trás! Para o Assyrian! Por Alarion! Move! Para trás! Atacar vai ficar de gracinha ai meu querido Tenho cura infinita para usar aqui velho Para o cargo As armas prontas prontas Rapidamente Estou aqui, aqui, aqui e aqui Para a gente não passar na floresta Pegar a book e chegar lá no fundo Ah se fosse a Phoenix Arcano É, minha linha de frente vai ser destruída Mas se eu me jogar lá eu vou ser destruído pior ainda Volta aqui Phoenix, já chamou a atenção de uns pegos deles Vem aqui SkyCutters Vamo ficar longe dos caras aqui Vem aqui SkyCutters Vem aqui SkyCutters Vamo ficar longe dos caras aqui Vem aqui Pra ordem Vem aqui Vem aqui Tem que não acontecer As minhas carruagens vêm para cá e se escondem As minhas carruagens vêm para cá e se escondem Apenas a escondem-se 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 Chamo umas cavalarias para prender a gente ainda Ah, mas eu fiz o caminho tão perfeito Como é que você ficou preso? Aí... De qualquer forma, esses arqueos estão livres Então pega eles Vamos pegar a carruagem... Tenta voltar ali então para a nossa formação... Que agora está arriscado sem se cair, velho. Olha só o tanto de arqueiro, velho. Uma magia... Uma magia estava toda acabada, né? Vem pra cá... Vem pra cá... Outra cura aqui... Eles estão trazendo voadores... Nós temos um poder magico... Serviço da torre! Ithilmah! Que deveria? Avança! 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 Excelente! Avança! Quando há meaningidade? Avança! Novo! Para os nossos ancestrais! Assalho! Flip through! Só tenta sair daí, amigão. Não sei se foi suficiente fazer a catapulta correr, mas tentei. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Vai, 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 vai! Precisa se botar na formação, velho. Vai, você vai correr. Ai, desvia do cavalo! Ae, garoto! Isso! Isso! Vem, 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 vem! Virou aqui! Virou aqui, virou aqui, foi, virou aqui, foi! Acelera muito! Novo! 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 Estou esperando! Novo! Sua missão de resgate mais bem feita do mundo, velho. Serviço da torre. O mestre do Poet. Lafayne Lecky. O mestre do Poet. Com o mestre do Poet. O mestre do Poet. O mestre do Poet. O mestre do Poet. Eu sou desonelado. Falta rápido. Scython, cadê? Eu acho que ainda tem voador para mim encher o saco. Mas chegou um pouquinho de fantaria aqui agora. Para dar uma limpa. O mestre do Poet! O mestre do Poet! Você pode me proteger! Gairon me protege! Se você me proteger, eu seria obrigado a tomar medidas drásticas também. Master, vaza! Master, vaza, vaza! St. Louis, Sina! Nossa, olha o alcance dessa bagaça lá. Pronto. Estão fechados! Ah, tem um Trabuque ainda. Ah, tem um Trabuque ainda. Só cavalinho morto no chão Sai, 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 é só fazer correr, já to vendo cavalaria vindo full putassica aqui Sacar a artilharia e não correr eles não vão pra cima, eles acham que eles tem artilharia ainda Inclusive to tomando tiro de alguém Isso aqui, eles perderam toda a defesa deles, todo ataque corpo a corpo A fortaleza é a vida Quem vai ser morto, derretido Donzelo das Sferas, pega também Agora vocês não vão ir pra cima, né? Meu deus, o cara ta atirando comigo Assafure Lawmaster Vem pra cima Eu não posso ver o dano aqui Que tem... Dois heróis Um já foi derretido Um já foi derretido Nossa 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 Meu deus Meu deus, mano, que que isso? Força Fogo de artifício é muito forte Eu vou ir para cima Os deus, vão ser Próximo Próximo Não faltam muitos Não faltam muitos Sem o erro Espírito Espírito Agora rápido E cada magia Mais magia Alguém apareceu aí Tamou Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Ele tem uma donzela que fecha o saco E tem um paladine aqui também Seja bem vindo a festa amigo, pegue um fogo de artifício, bom a penalidade que você fica com 0x0 de defesa de ataque corpo a corpo. Sem misericórdia e sem sobreventos. Morto, só parar de atirar gente. Se eles mandavam tudo que eles tinham ali, de uma vez só eles ganhavam. Mas né, máquina. Toda a cavalaria que eles tinham nas minhas irmãs Javelorn, toda a cavalaria na linha de frente, acabou. Não tem força. A munição está acabando. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eles tem um Trabuco atirando aqui ainda. Aonde? Também tiro de Trabuco ali, velho. Aonde? 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 O Trabuco está sem munição. São Luís Sainan! Sim, estou ligado, porque eu saí salvar. Mestre de Coen! Eu vou acelerar para ver se eles fazem alguma coisa, porque eles tem que ir para cima. Eles estão atacando e eu não vou para cima. Vocês que lute! Até essa minha Fanks vai ajudar a pegar esse arqueiro que está isolado aqui. Eles estão atacando agora, mais uma Donzela, o Paladino está vindo aí também. Chega mais! Pessoal, avançando! Na cabeça! Tanto de pegas, um morto no chão. O Spearman, desculpa em nosso poder! Parece que chegou na minha hora de cura desse aqui, embora não esteja mostrando. Enquanto de ordem! Enquanto de ordem! Enquanto de ordem! Enquanto de ordem! Minha poder é sua! Enquanto de ordem! Maravilha! Mario! Acelera de novo, que eu acho que... O cara esqueceu de chegar ali. Mas chegou agora. Bom, Tancredo chegou aqui, líder do exército. Penalidade dele para ficar sem status nenhum aí. Zero defesa corpo a corpo. Só desiste, amigão! Temos um cavalo de Scythons, Cadê! Me mande! Me mande! Scythons, Cadê! Cadê um Dodge com a cabeça? Forneço! Me mande! O Master está indo! Orders... Para a batalha! Estou carregando morto para a batalha! O outro de cima já estava morto, não precisa matar! O que foi te incomodar aí? Paladinha, paladinha te mata velho Mata esse danado! O outro de cima! Eita! Caramba, Belenar! Precisa decapitar o cara velho! Pesado velho! Acelera de novo, tem alguém aí! Estratégia diferente é essa velho! Um por um! O que está vindo agora? Ah, multidão de camponeses eu desisto! Eu até levantei a mão aqui velho! Multidão de camponeses eu desisto! Não! Pode dar a vitória como ganha para vocês! Você é louco? Que medo velho! Ainda bem que eles foram embora! Bom! Tem 400 vivos ainda! Eu não sei onde está esses 400! Escudeiro, Cavaleiro do Reino! Vamos dar uma passeada para chamar a atenção desses voadores aqui! Porque eles estão meio acuados aí velho! Eu vou fazer vocês saírem correndo! Porque eles vão ser obrigados a pousar aí! Não tem quem antes atacar voador! Ou eles ficam aí assistindo pelo menos! Ô porra! Acorda aí caralho! Tá pronto né velho! Tá pronto! Ah, pronto! Ah, acho que eu vou ter que ir para cima né velho! Vamos lá! Aí perde a batalha ainda que eu vou ter que ir para cima! E aí Medina, boa noite! O cara que ataca eu vou ter que ir para cima! Brincadeira é um negócio desse! São Luís, Sainé! Sim, eu estou ligado no tempo que eu ganho, mas não vou esperar meia hora, né velho? Acordaram? Vamos te contar, hein velho Estão prontos! Rápido, com eu! Falta rapidamente! Por sua demanda! Como você disse! Tira a velocidade dele enquanto a gente é uma formação, porque está vindo um monte de cavalaria aqui velho Estou esperando! Não sei o que aconteceu, mas quebrou alguma coisa na programação aqui, hein? Os caras parou velho A gente já gastou toda a munição Nós vamos obedecer Como você disse! Falta, Lily! A Lênis! A Lênis! Assur! Assur! Em frente! Esperando o que? Uma chama? Toma ai então! Estou te chamando. O que é chama? Entendeu? Entendeu? A senhora está indo! A senhora está indo! O noble! Viva! Mas cadê os caras? Não sei, só tem um monte de árvore ali, a gente escuta uns gritos, ninguém volta Tá estranho né? Ah, segue o jogo então Acho que não vou alcançar eles Ah, você alcança agora ali, não sei porque você está indo na velocidade normal Já vou Tá, só aquele escudo de fantaria agora, consegui machucar ele Porque eu sei que tinha um exército em marcha, mas eu sinceramente não lembro qual Então, assim, o primeiro não é, com certeza, mas se a bolara inteira ali Está nem cima de qualquer qual, velho Pô, e os caras tinham 6 trabucos, velho 6 trabucos tirando a gente era morte 6 trabucos, infinitos cavalos Se não fosse a estratégia do canto ali, os voadores para ficar nucando os trabucos deles Mas, está morto, velho Tem que jogar porque a gente tem, né, velho O dia que a máquina prender isso, a gente está fudido Tá, vamos... Repor aqui Velha areia e traição Sempre irá vencer a juventude e exuberância Derrotou o Cassion de Parravon Velocidade mais 10% para todas as unidades do exército do Belenar Perfeito Assim, nossa Skycarer vai voar agora, velho Servo Poderoso O Senescal da corte controla o fluxo de informações enviadas recebidas pelo Rei Fênix Consequentemente, ele é uma figura importante e poderosa Contudo, o Senescal tem selecionado quais informações chegam até a corte Afim de aumentar sua própria influência e diminuir a dos adversários Essa é uma tática ousada, mas o poder de cortesão depende dos segredos que ele possui Quando revelados, essas figuras se tornam irrelevantes Dispensar o Senescal Contornar o Senescal Ignorar a disputa de poder Apagar o Senescal Ganhar influência Vamos pagar ele Tem dinheiro pra caramba Beleza, deixa eu colocar aqui o ponto do Belenar Pode colocar aqui, que aí vai buffar a Guarda Fênix Vou pegar a Fênix Arcana pra você, já que... Aquela batalha teria sido útil pra caramba, né? Pra você, vamos colocar... Caça inimigos Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau